Jay! Me dá um abraço, Jay! É cá. É aqui. Ai, meu Deus, eu sempre quis dar um abraço. Que emoção, que emoção. Eu sempre quis... Calma aí, calma aí. Vira de costas, tem uma coisa que eu sempre quis fazer. Não, 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 não. Por favor, só rapidinho. Rapidinho aqui, ó. Ai, que delícia! Fazendo o quê, velho? Nada. Bom, então... Eu não toquei em nada. Não, não toquei em nada.